Lá-lá-lá-lá-lá-lá Só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Vem virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Com o samba eu te peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Se você chegar E me encontrar Com o samba eu te peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se o sonho acabar, se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sentir O coração não sentir Vou te admirar Se não for vulgar Se não for vulgar E não se exibir Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Com o samba eu te peço o favor Respeite o insano Que foi nosso amor Nosso amor, nosso amor Se você chegar E me encontrar Com o samba eu te peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Que foi nosso amor Tchau.